Música O bairro da passagem é mais antigo que a fundação da vila de Nossa Senhora de Assunção de Cabo Freio, com seus mais de 400 anos. Fica às margens do canal Itajuru. Lembra, como muitos dizem, Paraty e Porto Seguro, ou até Colônia de Sacramento, no Uruguai. Por aqui surgiram as primeiras habitações e feitorias. O nome Passagem tem relação com o local onde era feita a travessia nos tempos da colônia. Música A Praça da Passagem e seus arredores formam um centro gastronômico especializado na cozinha portuguesa. Os restaurantes ocupam hoje grande parte do casaria. Para onde você apontar sua câmera, vai obter uma pintura em forma de foto. Nossa sugestão para o jantar é o Armazém da Passagem. Peça uma punheta de bacalhau com seu drink ou bebida favorita. Se você vem a Cabo Freio, vai passar algum tempo na Praia do Forte, visitar o Forte São Mateus e também a famosa Ilha do Japonês. O bairro da Passagem está bem ao lado de toda essa beleza. Veja aí. Música 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 Gostou do vídeo? Deixe um like. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Fique por dentro das novidades. Música Música Música